GALERA Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez ninguém me entende, que estou carente e precisando de amor Quem me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa visão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Não sei se sou culpado, se estou errado de ser como eu sou Talvez você não entende, que estou carente e precisando de amor Quem me faz um carinho, me sinto sozinho, preso na solidão Preciso de alguém para amar, me libertar dessa prisão Por isso te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher Por isso eu te digo princesa, vai ser uma beleza se você quiser Eu vou te dar muito beijo, pra dar seu desejo e te fazer mulher Me desculpa porque sou doido assim, é que eu te amo mais do que a mim mesmo Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido assim, doido maluco você Eu sou doido assim, doido querendo lhe ter Eu sou doido mas te amo Meu amor vai descer, sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Meu amor, é doido seu Esse amor, é doido seu Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você, minha vida é meu céu, ai, 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 que me dá prazer Esse amor, é doido seu Meu amor, é doido seu Ainda é seu Sempre lhe pertenceu Nunca pare, nunca pense, nunca diga não Nunca perca a razão Esse amor, é doido seu Esse amor, é doido seu Esse amor, que me leva a loucura, me faz sonhar, me enlouquecer Você, meu tudo, é meu céu, ai, 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 que me dá prazer Esse amor, é doido seu Meu amor, é doido seu Rápio e Aguilheiros, casal apaixonado Caixa paixão, meu velho Grande abraço, Adolfino Adolfino, Zéleman, aquele abraço aí, meu velho Carlinhos, sonorização Gravando tudo, meu dedinho Dona Lourdes, aí Chama, sucesso Um grande abraço aí Ana Paula, Júlia e Aguilheiros Os grandes amores de Zé Paulo Desenhe music base, o moral dos paredões Guarde o teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Se sentir na pele um arrepio São meus dedos se tocando Pra te contar Sou fã do seu gelo Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus ódios Sou fã sem mentira Sou fã número um E com você sou fã da vida Guarda o teu sorriso só pra mim Eu te dou o universo em meu olhar Eu te dou o universo em meu olhar Sou fã do seu gelo Sou fã do seu gelo Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem mentira Sou fã número um Sou fã do seu gelo E com você sou fã da vida Quero convencer seu coração Que o meu amor foi feito pra você Eu quero te dizer Eu quero te dizer Que essa paixão Não encontra outra forma pra dizer Sou fã do seu gelo Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos teus olhos Sou fã sem mentira Sou fã número um E com você sou fã da vida Bora Carlinhos Grande abraço para Carlinhos Bora até Jaquinho Você presta Cláudio aí também Marcando presença Era só uma menina Quando me apaixonei O amor me abriu os olhos Nem sequer um beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração está pedindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Vou enganar Nem sequer um beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração está insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Mas era só uma menina Quando me apaixonei O amor me abriu os olhos Logo despertei Quem nunca teve medo De se apaixonar Mais um sorriso Um abraço Me faltando um fiasco Desse jeito de me olhar Mais um sorriso Um abraço Me faltando um fiasco Desse jeito de me olhar Vem 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 Nem sequer um beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração está insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar Vem 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 Nem sequer um beijo Vem Não tenho medo De me complicar Se o coração Está insistindo Vem Esse é o momento Pra gente se amar É isso aí galera Meu amigo Sandro Vem direita de Salvador Pra Viglar É isso aí Sandro E ô meu tecladista Cê fala nos teclados Lembrando que o número O telefone vai ligar 98051349 Vai lá com o Val Nunes DZN Music Base O moral dos paredões Por que Você quis fazer aquele amor Com mim Será só por solidão Por que Você se entregou na hora do dever Mas não deu seu coração Eu fiquei assim Sem saber de mim Tô sem rumo Fora da razão Louco de paixão Eu assumo Com RCD Pra esquecer seu sabor Já tentei outro amor Mas ninguém me toca Igual a você Tá doendo a saudade Eu não consigo esconder Eu já não respiro mais Sem você Você pegou pesado Com meu sentimento Fez uma tatuagem Do meu pensamento E como o passarinho Se mandou no vento Deixou no meu corpo Esse gosto de amor Por que Você não liga Diz que tá carente Que faz amor sozinha Quando lembra a gente O meu coração A te esperar Até quando o dia Você voltar Por que Não volta pra mim Por que Não vem de novo pra mim Ei paixão Bora ao vento Meu cara bom O Jefferson O Wellington Cadê Juninho Michael Jackson Tia Bonneide Tia Nelita Queiro abraço E a pra roxão bem gostou Seu mais um sucesso Apaixonado Os olhos brilham Quando te veem Meus lábios tremem De desejo As pernas vão beiam Quando sentem o seu calor O meu coração Só fala que amor Quero ver todo mundo arrojando Será que só eu estou apaixonado? Será que você Não sente nada por mim? O meu sentimento Só fala de você Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando de amor É amor Ah, é amor Ah, é amor A roça Ah, é amor Vem se tua paixão Ei, não é Eita, meu amor S.R.9 Os olhos brilham Quando te veem Meus lábios tremem De desejo As pernas vão beiam Quando sentem o seu calor O meu coração Só fala de amor Será que só eu estou apaixonado? Será que você Não sente nada por mim? Os meus sentimentos Só falam de você Eu só tenho medo Eu só tenho medo De um dia te perder É paixão É loucura É loucura É desejo É amor O meu corpo Te procura Transpirando de amor Ah, é amor Portal pagodão.net Sucesso Ah, é amor Ah, é amor Ah, é amor Ei, meu paixão Pra quem tá apaixonado é dose, viu? Meu padrão, meu quis Ei, não é Bora lá, Zinho Ei, barzão Chama mais sucesso Pra balançar bem gostoso Ei, barzão Vai Tchau, 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 tchau Paredão Piano Som Equipadora É assim Toda vez que eu te vejo Fico assim O coração disparado Meu olhar admirado Ah, como eu queria ter você pra mim Não ser só seu namorado Doce acordar do seu lado Só você e eu Nós dois Ninguém mais Só você e eu Nós dois Ninguém mais Mais assim Isso é amor É amor Amor Isso é amor Com a RCD Amor 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 Aperta Aquela Mundo dos seis reais Doutor Fernando Bora, Reino Cloro Galera, não compre mais BZN Music Base, o moral dos caredões. Só você e eu, nós dois, ninguém mais, só você e eu, nós dois, ninguém mais. Isso é amor, é amor, é amor, é amor. O que eu tô sentindo é amor, diz se eu tenho certeza. É amor demais agora, viu? Segura ozado o brejo. Vamos arrochar? E essa é pra tocar no toque do ojão do Beto. A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me devolver seu coração. E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós. Não reconheço mais o tom da sua voz. Melhor não insistir, pois você se encontra em mim. E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir. Anda falando que não tá nem aí. Dá esse coração que vai te amar até o fim. Sonha cortado no travesseiro, com uma cama de solteiro. E por falar em amor, cadê você? Com esse amor forasteiro. A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me devolver seu coração. A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me derolver seu coração. E por falar em amor, eu não entendo essa distância entre nós. Não reconheço nem o tom da sua voz. Melhor não insistir, pois você se encontra em mim. E por falar em amor, eu me aproximo e você tenta fugir. Anda falando que não tá nem aí. Dá esse coração que vai te amar até o fim. Sonha cortado no travesseiro, com uma cama de solteiro. Eu pago a viça um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me devolver seu coração. A recompensa de um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me trouxer seu coração. Eu pago a viça um milhão pra quem me devolver seu coração. Paredão Piano, som e equipadora. Ei, paixão! O dinheiro não tem uma paixão, velho! Basta aí com força, viu? É ou não é? Ok! Pobrinha, eu tava tão triste que saí pra detar, pra detar. Tentar esquecer quem eu tinha. Eu te amei, eu te amei. Sentei no mesmo banquinho, na mesma praça. Relebrei do nosso momento, então eu chorei. Chorei, pois um dia jurou que ele ia me amar. Chorei, pois um dia jurou que não ia me deixar. Dizem que o homem não chora, mas vou conversar. Chorei, pois um dia jurou que eu posso negar. Chorei, pois um dia jurou que eu posso negar. Tchau, 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 tchau! Moçada da Marada Grande! Aquele abração! Ei, paixão! Daqui a pouco vai o Moço Rocha! DZN Music Days, o Moral dos Paredões. Ei, pa! Pobrinha, eu tava tão triste que saí pra detar, Tentar e esquecer que hoje eu te amei, eu te amei. Sentei no mesmo banquinho, na mesma praça. Relebrei do nosso momento, então eu chorei. Chorei, pois um dia jurou que ele ia me amar. Chorei, pois um dia jurou que não ia me deixar. Dizem que o homem não chora, mas vou conversar. Chorei, pois um dia jurou que não ia me deixar. Ei, paixão! Ei, paixão! Ei, paixão! Faça o mundo dos seis reais, rei do cloro. Bora, Fernando! E essa é de minha autoria, e essa vai pra mulher que eu amo. Ei, Dombiano! Ei, Dombiano! Te amo, minha vida! Dombiano! Paredão Piano, som equipadora. S&R. Encontrei um grande amor, pensei que fosse pra sempre. Mas o destino separou a gente. Acho que fui ocupado de te perder, não tomei atitude. E agora me sinto um covarde, estou arrependido. Se a minha cabeça, eu sou um bandido. Caí, meu próprio coração, não consigo entender. Amor da minha vida, só quero você. Não me penso em você desse jeito, Mirelle, não dá. Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá. Mirelle, você me conquistou com seu jeito de ser. Aprendi a te amar, não sei mais te esquecer. Ei, paixão! E agora me sinto um covarde, estou arrependido. Na minha cabeça, eu sou um bandido. Caí, meu próprio coração, não consigo entender. Amor da minha vida, só quero você. Viver sem você desse jeito, Mirelle, não dá. Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá. Mirelle, você me conquistou com seu jeito de ser. Aprendi a te amar, não sei mais te esquecer. Não sei mais te esquecer. Viver sem você desse jeito, Mirelle, não dá. Viver sem você desse jeito, Mirelle, não dá. Te amo bastante, mas assim não dá, mas assim não dá. Mirelle, você me conquistou com seu jeito de ser. Aprendi a te amar, não sei mais te esquecer. Meu amor... Aí que é amor, viu? A rocha, mamãe. A rocha... Essa é uma rocha na série, a galera gosta, viu? Daqui a pouco, amonte sua rocha. A rocha, mamãe. Eu já comprei mais. Faredão, piano, som equipador. Eu sei você sofreu demais e sabe que eu não fui capaz, mas, mas... Aquele sonho que era meu descobri não era seu certo, não deu. Não deu certo quando a gente planejou, mas o amor nos deu mais uma chance. Se... Volta e vem viver esse romance. Rebaraça assim. Nega, chega junto e vem me amar, ficar. Já tava arrumando a minha vida, mas tô pronto pra cê bagunça, nega. Nega, a saudade não quer sossegar. Só tá aumentando e o seu dedo tá indo aí pra te buscar, nega. Ai, 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 eu tô pronto pra te amar. Bora Valpinho, meu, vai essa sua, viu? BZN Music Baze, o moral dos paredões. Boçada do pastinho! Aquele abração, né? Vamo balançar! A rocha, mamãe! É gostosinho, viu? Esse é o gostosinho. Mata do Peru, Paracatu. Eu sei você sofreu demais, sabe que eu não fui capaz mais, mais, mais Aquele sonho que era meu, descobri não era seu certo, não deu Não deu certo quando a gente planejou Mas o amor nos deu mais uma chance Volta e vem viver esse romance Nega, chega junto e vem me amar, fica Já tava arrumando a minha vida, mas sou todo pra cê bagunça, nega Nega, saudade não quer sossegar Só tá aumentando em o seu beijo, tá indo aí pra te buscar, nega Ai, ai, eu tô pronto pra te amar É pra roxar bem gostoso Bora foguinho, raiva na Paulinho Segura a beriba Bora Júnior Roxa mamãe Moçada do Candial Mais sucesso Zé Paulo dos teclados Bora chama, mais sucesso Zé Paulo dos teclados Paredão piano, som equipadora Não vai, vai, vai de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez De dizer que não te quero mais assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Vai, vai de uma vez, não volte, vai Aquele amor ficou pra trás Você me usou, você mentiu E assim não te quero mais Agora chegou minha vez Te dizer que não te quero mais assim mesmo eu vou sofrer Porque te amo demais Porque te amo demais Porque te amo demais É pra balançar eu agradeço a presença de cada um de vocês Que compareceu pra me ajudar, viu? Obrigadão pela presença Muito obrigado do fundo do meu coração Chama no ar Desenhe music base, o moral dos paredões Vejo você no horizonte azul Nos olhos vão lá gritar Volte amor, não é possível Voando sem te ver Espero que me escreva Estou a te esperar Voando é como um século Um voto de amor e guio Não suportará E o tempo passará Venha, venha Bolívia Fui naquele dia Com você Um voto de amor Um voto de amor Com a LCD Venha, venha Bolívia Foi naquele dia Com você Um voto de amor Um voto de amor Vejo você no horizonte azul Olhos vão lá gritar Olhos vão lá gritar Um voto de amor Um voto de amor Não se esquecerá E o tempo passará E o tempo passará Venha, venha Bolívia Um voto de amor Foi naquele dia Com você Um voto de amor Um voto de amor Venha, venha Bolívia Um voto de amor Foi naquele dia Com você Um voto de amor Um voto de amor Venha, venha Bolívia Mano, venha Arroa, senhoras e galera Essa galera do Murianga aí, ó Obrigada pela presença De cada um de vocês Obrigada ao mesmo Ê, paixão Você fala nos teclados Peguinho no vocal Pinto no vocal E ao tirando o violão, meu velho Estou perdido Sem você Fiquei no peco Sem sair A minha filha Te entreguei No mundo lindo Que sonhei É pensar bem Em minha vida Mesmo nos braços De outro alguém Você não vai me esquecer Por mais que tente Se esconder Das suas lembranças Pode ser Que sou um homem Pra você Deixa de ser Por favor Não fique zançando Por aí Põe essa cabeça No lugar Fica consigo Amor Deixa de ser Corrida Por favor Não fique zançando Por aí Põe essa cabeça No lugar Fica consigo Amor E sou perdido Sem você Sem você Fiquei no peco Sem sair A minha filha A minha filha Te entreguei No mundo lindo Que sonhei É pesadelo Em minha vida Mesmo nos braços De outro alguém Você não vai me esquecer Por mais que tente Se esconder Das suas lembranças Pode ser Que sou um homem Pra você Deixa de ser Corrida Por favor Não fique zançando Por aí Põe essa cabeça No lugar Fica consigo Amor Deixa de ser Corrida Por favor Não fique zançando Por aí Põe essa cabeça No lugar Fica consigo Amor Aplenta Aplenta Se você Viu Aplenta A rosa E agradecer A toda Essa segurança Nossa Juntos E seus colegas Com certeza A polícia Militar Agradecer Também Viu E essa Vai especialmente A toda Seu cara Apaixonado Viu Essa é Pro casal Apaixonado Aperta Segura Fernando Ponto dos seis reais Sua esposa Aquele abração Bora Rei do cloro Vem Já sou Sua organização Língua de soca Você me conheceu Entre amigos e whisky Beijo com sabor Cereza Guardando na porra Pescado O telefone É o endereço Eu confio antes Pra dançar A gente A gente nem sequer Se deu por conta Que já era madrugada Nosso carro Estacionado Chope nas calçadas Viram as urnas A gente sem roubo Cheio de amor Não aguento Não aguento Não aguento São tão novo Eu como incêndio florestal Tempestade Venda Dois amantes Sem fronteira Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Dois amantes Sem fronteira Chama que alimenta o fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Dois amantes Sem fronteira Simbora! E essa vai especialmente A Ivã e Danilo A voz Com certeza Esses são os dois Carmo Moral Aperta Que negócio Segura a marcante Desenho E a gente nem sequer se deu por conta Que já era madrugada Nosso carro Estacionado Chope nas calçadas E nós dois daqui sem roupa Se eu te amo Não aguento Nossa, amor foi como incêndio florestal Tempestade Dois amantes Dois amantes Dois amantes Sem fronteira Dois amantes E o macaco Alimenta O fogo da paixão Chuva que molhou meu coração Dois amantes Dois amantes Sem fronteira Aperta Aquela grossa Toda essa moçada da barroca Aquele abração Aquele abraço de coração Se for ao meu Meu irmão Maldito Pensa no cara apaixonado Aí ama Pensa no cara apaixonado Vamos falar essa moçada Esse é o nome Fala da cara Que não me quer Tu vive me provocando Essa mulher Diz que me ama Mas não vai dar Eu quero fazer amor Mas não vai me dar Amor, amor Não vai me dar Eu vou Eu vou Pumbar Amor, amor Não vai dar Quem sabe Que não vai me provocar Amor, amor Amor, amor Amor, amor Não vai dar Quem sabe Eu encontro Amor, amor É pra chamar o sucesso Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor O escuro Amor, amor 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 Amor Amor, amor Amor, amor 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 Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me batem Chove, chuva, chove Vem lavar essa saudade Leva do meu peito As lembranças que me batem Por favor, ei, minha pisara Arroça aí Adolfio, Ival e nosso empresário Galego CBS, estouragem Essa música é minha Pilu, você pediu, meu irmão? Sai! Mãe, eu vou embora Mas leva a senhora no meu coração Eu vou buscar meu destino Ficar bem comigo Oh, minha mãe Estou sofrendo bastante Nem por um instante pensei em te deixar Mãe, eu já cresci E tenho que ir fazer minha história Eu sei que vou sofrer Se eu não te ver Quando precisar Eu só levo comigo a tristeza Mas tenho certeza que eu vou voltar Mãe, preze por mim Pra eu conseguir Realizar os meus desejos Te deixo um beijo Eu vou vencer Eu sei que vou Mãe, fique com Deus Não sofra Eu vou ficar bem Aceito minha decisão Se a senhora chorar Eu choro também Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou minha vida Oh, minha mãe Oh, mãe Eu te amo Oh, minha mãe Querida Te dou minha vida Te dou meu tudo Mãe, a mulher que eu mais amo de minha vida Essa música é minha, saiu do fundo do meu coração Oferecida a minha mãe e a mãe de cada um de vocês aqui Mãe, reze por mim, pra eu conseguir Realizar os meus desejos Te deixo um beijo, vou vencer, eu sei que vou Mãe, fique com Deus, não sopra, eu vou ficar bem Aceite minha decisão, se a senhora chorar, eu choro também Oh minha mãe, oh mãe, eu te amo Oh minha mãe, querida, te dou minha vida Oh minha mãe, oh mãe, eu te amo Oh minha mãe, querida, te dou minha vida Te dou meu tudo Mãe, pra senhora eu dou minha vida Minha vida se resume em minha mãe Onde é que eu mais amo? Grande abraço para Nilton De Fia, da família É isso aí galera Musical Big Love Ei paixão E essa também é minha, viu Amiga, quando você partir Levou um pedaço de mim Meu coração está vazio Sentindo falta de você No pensamento vem a lembrança De tudo que a gente viveu Lamento porque foi embora Mas agradeço, pois aconteceu Naquela hora eu não me esqueço Do jeito que você me olhou Só veio e me deu um abraço Em seus braços você chorou Amiga, você é minha irmã É meu talismã, minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos vou quebrar a cara Amiga, você é minha irmã É meu talismã, minha joia rara Amiga, você é meu espelho Sem teus conselhos vou quebrar a cara Amiga, pra toda a vida Minha história tá junto a você Amiga, pra toda a vida Não me esqueça que eu nunca vou te esquecer Amiga, pra toda a vida Minha história tá junto a você Amiga, pra toda a vida Não me esqueça que eu nunca vou te esquecer Nunca vou te esquecer Bora, Luquinha Grande abraço aí para os baianos Bora, Chiquinho Galinho, Robério Isso, você presta Gostar que existe tá junto da UQA DZN Music Base, o moral dos carregadores É isso aí, velho Musical Big Love